Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com esse micro-ondas da Panasonic Ele não está esquentando de jeito nenhum Vou mostrar aqui para vocês as peças de alta tensão Como até expliquei no último vídeo Quando o micro-ondas não está esquentando O primeiro passo para você olhar visualmente e testar mais rápido É o fusível de alta Ele geralmente tem um fusível de alta na maioria dos micro-ondas Só que nesse caso, desse micro-ondas, não tem fusível de alta fora O fusível fica dentro do transformador Dentro desse fio aqui Lá dentro tem um fusível que não dá para trocar Então quando esse fusível queima, precisa trocar o transformador Então, como eu vi que não tinha fusível de alta Fiz o teste no magnetron, o magnetron está bom Fiz o teste no capacitor, o capacitor está bom Estava esquentando normal, se não era o problema no capacitor O problema foi no transformador O transformador dele está até aqui Eu já fiz a substituição Esse aqui é o transformador Usei até os terminais dele Beleza? E aqui dentro fica o fusível Do que dentro Quando queima esse fusível aqui dentro Tem que trocar o transformador Fiz a troca E vou fazer o teste para vocês E vou mostrar funcionando Voltamos aqui, pessoal Acabei de pegar um copo d'água Copo com água Ele está bem sujo, mas vou fazer a limpeza dele depois Vou colocar aqui Um minuto e vinte segundos Só para sair fumaça e vocês verem funcionar Enquanto esquenta, pessoal Vou passar uma dica para vocês Para fazer a medição Para ver se o capacitor está bom Você consegue ver se ele está em curto Com o multímetro normal Você consegue ver se ele está em curto ou não Agora, para saber se realmente ele está funcionando Que é bem difícil o capacitor Não funcionar se não estiver em curto Se ele não estiver em curto Ele está funcionando É difícil Mas pode ser que ele não funcione E não deixe o microondas esquentar Por conta dele Aí você vai precisar de um capacímetro Para poder estar fazendo essa medição Para ver se ele está chegando na capacitância certa Ou se ele está muito fraco Se ele não está esquentando nada Entendeu? Então você precisa do capacímetro Se você conserta Começou a consertar agora E não tem esse capacímetro Você só tem o multímetro Pode usar o multímetro Só para ver se ele está em curto E vai fazendo a substituição das peças Se você ver que ele está esquentando Troca o capacitor Se você ver que ele continua não esquentando Não é o capacitor Você troca o magnetron E por aí vai Você pode conseguir sim Começar a consertar E não precisar necessariamente urgente Do capacímetro Você consegue ir se virando Até comprar um Beleza? Com o próprio multímetro Você vê o principal Se a peça está em curto Beleza, pessoal? Agora esse problema de não esquentar Dá para você ir fazendo a substituição Tá bom? Outro lembrete Importante Nunca toque no capacitor Nunca mexa no micro-ondas Sem proteção E sem descarregar Sem descarregar o capacitor Toda vez que você for mexer no micro-ondas E ligar ele Precisa fazer o descarregamento do capacitor Que eu vou mostrar agora A água já esquentou Eu já vou tirar ela Com uma chave de fenda Você pega Coloca ela A ponta dela No capacitor E o corpo dela No próprio micro-ondas No ferro do micro-ondas Aí você pode fazer assim Vai descarregando Aí essa energia Vai descarregando Toda na lata do micro-ondas Sempre calçado Não põe a mão no micro-ondas Enquanto está fazendo esse processo E vai descarregando Depois sim Você pode mexer Só que sempre recomendado Mexer com um alicate Um alicate universal Para você não correr risco De tomar choque Beleza? Vamos pegar aqui a água Acho que vocês vão conseguir ver A água saindo fumaça já Então você que está chegando agora Transformador Problema do micro-ondas Que não estava esquentando Beleza? Muito obrigado aí a todos Deixem o like Se inscrevam no canal E aí